Em novembro do ano passado, nós fizemos um grande evento aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Ferraz para o lançamento do selo Cidade da Uva. Na ocasião, nós plantamos essa parreira aqui. E além dessa grande festa, este grande evento, nós fizemos também a Lei 3.475, que instituiu o slogan oficial da nossa cidade. Então, acompanhado ao brasão, vem o selo Cidade da Uva. Isso é importante para que a gente possa criar uma vocação turística na nossa cidade. Além disso, contar a história, criar uma sensação de pertencimento ao nosso munícipe, sempre visando o desenvolvimento de Ferraz de Vasconcelos.